Neste momento estou aqui ao lado do prefeito da cidade de Carpinho, esse prefeito que vem cada dia mais crescer essa cidade, uma cidade ainda maravilhosa. E eu, Gasparzinho, todo mundo conhece aqui em Carpinho, a cidade de Carpinho, o irmão do vereador da ambulância, né, quem tem uma escunha. Mas eu estou com você, prefeito Modapur. Eu acertei todo o seu lado, eu quero que você esteja esse prefeito maravilhoso e a lei vai dar a eleição junto com alguém do tabu, que acho que a coisa que você é o meu presidente. Obrigado, Gaspar.